Olá galera, tudo bem com vocês? Baby Doge na área, né? Mais um vídeo aí sobre a Baby Doge, a nossa queridinha moeda do Brasil e do mundo aí, a principal moeda, né? Que vai deixar muita gente, vai tirar o pé da lama, né galera? Babyzinha nesse exato momento, 0,7% de alta, né? O que que tá acontecendo nesse exato momento? Vamos pegar todo ano dessa moeda, pessoal. Eu gosto de pegar toda a vida útil dessa moeda pra você fazer um análise, como você já sabe. Olha aqui galera, o que que barrou nessa região aqui? Nessa região que ela rompeu, mas voltou pra dentro do canal. Por quê? Todo o terceiro toque é o muito forte. Por quê? Eu peguei o gráfico anual, pessoal. Então aqui são regiões muito fortes, né? E aqui o que que aconteceu? A mesma coisa. Então olha aqui, terceiro toque novamente, né? Imagine quando vinha o quarto. Possivelmente é lua, galera. Possivelmente é lua. Por quê? Porque eu peguei as regiões muito mais fortes pra marcar os canais de entrada e de regiões onde respeitou mais. Se vocês... É o que eu falo. Pra quem opera day trade sabe o que o significado dessas análises aqui de longo prazo, né? Bem vizinha, como você já sabe, nesse exato momento, né? Novidade chegando na área. Mas antes de mais nada, olha como que está o mercado, né, pessoal? BTC aí na casa dos 28, 676, né? Ter uma pequena correção e BTC quando correge tudo e tudo fica vermelho, né? Por isso que eu falo pra vocês. Olha aqui. Onde eu operei, ganhei mais ou menos 45 dólares nessa operação. Pegamos uma venda, tá? Uma vendinha aqui, o indicador de venda. Fiz as nossas análises e peguei todos esses alvos aqui, tá? Por quê? Eu peguei o mesmo alvo aqui, ó. E fui descendo, tá? Ó. Certinho, tá? E a saída vai ser aonde? Aqui, pessoal. Aqui. É longa, tá? Operação longa aí. É o que eu falo. O pessoal... Pensa que trade é de 10 a 20 minutos. Não, pessoal. Aquele que entra toda hora perde dinheiro, tá? Por isso que eu falo pra vocês. Olha o que aconteceu aqui. Eu posto aqui pra vocês. Quando eu posto esses gatilhos, vocês assustam. A galera lucrando, né? Então eu fiz a promoção pra vocês. Vocês vão ter meu minicurso, 3 meios de sala, vim de sinais. E o quê, pessoal? O meu indicador. Isso mesmo. Vocês vão ter o meu indicador pra pegar tudo. Isso aqui é o que a galera posta diariamente aí. Você pode estar surfando junto comigo também, beleza? Informações de criptografia. Os tokens, pessoal. Os tokens mesmo em pendência. Auditado por Certique. Então, Certique passa uma credibilidade muito grande, como você já sabe. E Baby tá nesse processo aí. Então isso é muito bom pra vocês, né? E como você já sabe, a queima está acelerando. Cada dia mais, mais queima. O que você comprava com 500 reais de token lá atrás. E agora você vai comprar muito menos token pelo mesmo valor. Por quê? Tá tendo muita queima. Não é a queima que a gente espera mais estar tendo, né? E o sonho de todo mundo é Elon Musk postar novamente. Baby Doge do... Por quê? Baby Doge virou uma potência porque o Elon Musk postou. Pessoal, ela é o filho do Dogecoin. Então, uma hora ou outra ele vai postar. Ele é inteligente. Na hora que ele postar, esse negócio vai explodir novamente, né? Como você já sabe, tem muita gente acreditando que Baby Doge pode cortar dois zeros em breve. Eu não acredito assim tão rápido, tá? Se não tiver uma queima muito grande do supply, não vai resolver. E o que espera é o quê? Ó, as queimas. Muita queima acontecendo, tá? E queima de aniversário. E chegando o Natal, olha o que eu trouxe pra vocês. Binance, há 16 horas atrás, ela atualizou. Ah, mas aí você me fala, mas é só o preço. Beleza. Mas eu aprendi uma coisa. Quem não é visto, não é lembrado, né? Então, há 16 horas atrás, Binance aí, ela listou o preço novamente. Atualizou o preço da Baby Dogecoin. Novamente. Muita gente não gosta que fala sobre o preço, nada, pessoal. Quem não é visto, não é lembrado. Então, se tá falando é porque está sendo vista. Uma hora ou outra, vai ter listado, né? Não listado como que está aqui, como você já sabe, não tá na Binance. Isso aí todo mundo já sabe, porque senão já tinha muita gente milionária aqui. Só que ela tá falando da Baby Doge, onde você comprar, né? Como que está o mercado. Pessoal, vai listar. Se o Coin listou o Baby Doge aí, possivelmente aí vai ser listado também na Binance e na Coinbase, beleza? Estou nessa operação aqui. É o que eu falo, quem tá fora do grupo VIP não vai ganhar, infelizmente. Final do ano chegando, não adianta chorar. Quem pegou essa compra que eu fiz ontem aqui, ó. O indicador deu compra, surfamos isso aqui tudo, tá? Passei ontem também. E depois, pessoal, e depois o quê? Uma venda, o indicador deu venda. Eu esperei o pullback pra entrar vendido aqui, ó. Por quê? Que tá na continuação muito de alta, né? Ah, não entendi. Vou explicar pra vocês. Por isso que eu falo, pessoal. No minicurso você vai aprender tudo isso. É três produtos e um. E mais minha sala VIP, né? Olha aqui, pessoal. Uma correção muito forte, tá? O que aconteceu aqui? É o que eu falo pra vocês. Se vocês não têm essa informação, vocês vão ficar perdidos. Se era uma tendência de alta, eu esperei o pullback, tá? O pullback pra pegar, ó, aqui, ó. Na meia um, quando voltou nessa região aqui, ó. Fiz uma compra, surfei isso aqui tudo, tá? Porque eu perdi essa entrada, surfei isso aí tudo. Depois, um pullback de venda. Então, pra vocês acompanhar aí. Vocês vão ter tudo isso aí. É o que eu falo. Quem chega tarde vai perder oportunidade, tá? Região 61 da Fibonacci. Indicador de eu compro. Tudo a favor. Só que esse gap aqui foi muito rápido. Eu não vi. Esperei o pullback e entrei a favor. Peguei esse pouquinho aí. Depois, surfamos essa venda lindamente aqui, né? 22%. Beleza? Se querer fazer parte, não perca tempo. É o que eu falo. A gente sempre tá atento aqui a Baby Doge Coin. E Binance aí, sempre atento no preço da Baby Doge. Isso é muito bom. É surreal, né? E se o Coin listou, pra outras listarem também vai ser um momento muito bom pra Baby Doge, né? E o mercado, quando o Bitcoin subir, vai ser muito bom. Beleza? Se gostou, deixe seu like, inscreva no canal. Eu estou aqui. Vou fazer outra análise aqui, porque é o que eu falo, pessoal. Conhecimento liberta, né? Se querer fazer parte, link logo abaixo. Não perca tempo. Valeu!